Eu me tornei aquela pessoa que cada vez que vai pensar em pedir uma comida por aplicativo, fica pensando na quantidade de resíduos que vai chegar com aquela entrega. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um resíduo que eu não pedi, mas chegou, mesmo eu não pedindo, assinalando a opção lá no aplicativo de entrega. Eu não queria itens descartáveis, talheres, meça, cheia, etc. Não adianta, eles mandam mesmo assim. E aí chegou, né, como se fosse algo bonitinho, porque é biodegradável e compostável, enfim. Mas Isabela, eles estão sim tentando melhorar, eles colocaram agora lá as opções, ai, não preciso de talheres, não preciso de rins descartáveis, de sachê, etc. Mas, porque eles estão ouvindo o povo, sei lá o que, mas tem que ouvir muito mais, porque a gente coloca lá, assinala, não quero itens descartáveis, não preciso. E chega na tua casa mesmo assim, guardanapo, e talheres, e plástico. Aí outras pessoas vão falar, ah, mas Isabela, eles estão tentando fazer os biodegradáveis. Agora tudo é biodegradável, tudo é bioplástico, tudo é eco. Gente, eu não quero aqui falar que eu sou contra esses produtos novos, biodegradáveis, compostáveis. Claro que não, eu sou super a favor, e eu acho que a gente tem sim que ter a tecnologia, a ciência, correndo atrás de novos materiais, que a gente consiga lidar melhor. Mas, eu quero trazer uma reflexão aqui, se a gente realmente, se a população mundial, realmente tá preparada pra isso, e se ela sabe ser crítica também com isso. Porque, na verdade, ok que isso aqui é compostável e biodegradável, mas eu não preciso disso. Eu não preciso que eles enviem isso, eu não preciso que eles estejam produzindo, a quantidade que eles estão produzindo, né, pra chegar aqui na minha casa, e de um monte de casa, que não precisava disso hoje. E aí também, por que que a política do não preciso, ela não é maior do que a política de novos materiais e novas opções e novas coisas, sabe? E aí, eu me pergunto também, por exemplo, isso aqui. Eu não usei, porque eu tenho meus talheres aqui na minha casa. Ok, eu não usei, tô abrindo aqui isso pra mostrar pra vocês, e já tá na minha casa mesmo, sem eu querer. Isso aqui, eu fiquei pensando assim, as pessoas podem achar bonito, porque é uma qualidade muito boa, é muito boa mesmo. Então, muito melhor do que aqueles branquinhos que antes vinham, aqueles talheres de festinha de criança, sabe? É muito melhor a qualidade de se olhar. E aí, a pessoa pode pensar, cara, eu vou guardar isso aqui, porque eu vou pra uma trilha, vou fazer uma trilha. E aí, é bom pra levar, né, porque é leve, eu posso levar minha marmitinha, e levo isso aqui, e aí eu posso jogar ainda por cima, porque é compostável. E aí, beleza, você leva pra trilha e tal, né, joga na natureza, porque é biodegradável, compostável e tal. E aí, primeiro que é o seguinte, eu sou super sética, eu não acredito, não é porque tá escrito aqui na embalagem que é biodegradável e compostável. E, primeiro, que tem uma diferença entre essas duas coisas, que as empresas e as embalagens também ignoram, mas não vou entrar nisso aqui hoje. Além disso, pode ser mentira, produto que isso até esteja buscando greenwashing, pode, sabe, pode tanta coisa que não pode. E aí, você, eu vou fazer um teste com isso aqui, pra eu ver quantos dias vai demorar pra se biodegradar. E aí, dentro disso, veja como isso não é a solução do mundo, né, começar a criar um monte de bioplásticos por aí. Primeiro, se todo mundo começar com essa cabeça, que pode usar porque é biodegradável, pode descartar porque vai biodegradar, quantos desses a gente vai começar a ter na rua, né, na natureza. E olha que horrível que é isso, né, porque se, digamos que demore 90, 180 dias pra biodegradar. Até lá, isso aqui já pode ter feito um dano danado. Por exemplo, aqui nas savanas, né, da África, que os animais grandes comem ali o que tá na natureza. Então, isso aqui não adianta ser biodegradável se ele vai ficar lá mais do que dois meses. Então, assim, não é tão legal, assim, não é a salvação. Porque, às vezes, a população mundial não tá preparada pra esses novos materiais também, assim como não estavam pros plásticos normais. Então, essa é a minha reflexão hoje pra que ajude aí a compartilhar esse movimento de ser crítico com esses novos materiais e essas empresas achando que estão abafando. Mas, na verdade, não, gente. A gente não precisa de várias coisas. Vamos focar no não antes de focar nos bio, eco, novos, sei lá o quê. Porque não é a salvação, não é a celulose que é a salvação, não é o plástico biodegradável que é a solução. E a gente precisa, sim, melhorar a comunicação com essas instituições, com esses aplicativos, com esses restaurantes, pra que eles entendam que não é assim que o negócio vai pra frente, né? A gente não sabia lidar com os plásticos e a gente também, talvez, não saiba lidar com os novos materiais que estão vindo. E a gente tem que pensar nisso.